Chegou a hora de fazer a revisão de 10 mil quilômetros da Montana, pessoal. Eu tô com ela há seis meses, ela tá com 9.797 quilômetros, mas eu já vou fazer a revisão porque semana que vem eu não vou conseguir trazer. Tá fazendo 38 graus aqui em Campo Grande, tá calor pra caramba. 38 graus no carro, né? Olá, tudo certo? Vou levar pra fazer a revisão onde eu entro. Tá agendado? Tá agendado já. Chegou um e-mail, que eu tenho que ir no Box 5, até com o consultor certo eles já mandam. Box 5, é Rafael. Guilherme. É onde? Aqui embaixo mesmo? Sim, na setinha, você vê a esquerda lá dentro. Tá bom, obrigado, viu? Vou entrando aqui na concessionária. Aqui é onde eu comprei a Montana mesmo, na Percal. Olha o camburão. Ah, esse 10 camburão. Trailblazer da PRF. Olha a nossa veia bolinha. Vamos lá. Box 1 a 17. Agora eu não sei se é pra deixar o carro aqui ou entrar. Eu acho que é pra entrar. Aqui, ó. Box 1, 2, 3, 4, 5. É, tem um carro no nosso Box, eu vou estacionar aqui fora. Deixa eu dar uma régua. Vou estacionar aqui. O pneu pegando um pouco? Levemente, mas tá pegando. Vamos lá. Primeira revisão da nossa Montana, pessoal. Momentos depois. Montana tá aqui no Box. E agora eu quero ver o que vai ser feito. Na primeira revisão, quanto custa. E mostrar tudo aqui pra vocês, tá? Olha que coisa linda. Capota nova. E aí, Rafael, tudo bem? Prazer. O valor é esse aqui, ó. O que vai ser feito? Ah, é o próprio site da Chevrolet. É esse valor aqui. Vai ser trocado o óleo de motor, filtro de óleo e o anel do bojão do cárter, tá? Aí, o que é pra mais, se você for fazer, é o alinhamento e o balanceamento. Quanto custa a revisão de 10 mil quilômetros? 468 reais. E o alinhamento e o balanceamento? 618 reais tudo. E esse valor é... Quais são? Quatro. Quatro cem juros. Tá. Ah, o alinhamento e o balanceamento é em qualquer lugar é 150 reais, né? Pode abaixar um pouco aqui pra eu ver o que mais é inspecionado. Aí, ó. Motor, transmissão, guarnições, protetor de pó, óleo da transmissão, pastilha e disco de freio, freio de estacionamento, pneus, rodas, cinta de segurança, sistema elétrico, equipamentos de iluminação e sinalização, limpador e lavador do para-bris, vocês completam a água? Isso, é verdade. Sistema de arrefecimento, amortecedor e sistema de ar-condicionado, fluido de freio, semieixo protetor na articulação e a carroceria e o chassi. Você viu que ela já tá modificada, né? Vocês já viram alguma outra Montana modificada ou essa aqui é a primeira? Não, essa é a primeira. Aí, eu tiro uma dúvida nossa, que muita gente tem. Questão da garantia. Existe garantia elétrica? Existe garantia de motor? Existe garantia elétrica. Então, quais as outras garantias que tem? Porque aqui eu fiz uma alteração na suspensão dela. É, dependendo da forma que o senhor alterou, né? Depende. Se for só o pneu, aí na parte de roda ali, a gente não dá garantia dependendo do que acontecer, né? Mas, por exemplo, o fato de eu ter mudado o pneu não muda em nada se der um BO no motor. Não, não muda em nada. A garantia é continuar a mesma. Três anos. Entendi. Aí, ó, essa é uma dúvida que eu tinha, tá? De se a gente ia perder a garantia total do carro, sabe? Então, elétrica, por exemplo, eu troquei as luzes, troquei, coloquei luz bonita, que a dela é tudo amarelo, eu coloquei ré, branca e tudo mais. Isso altera a garantia de elétrica ou não? O que que alteraria uma garantia de elétrica? A garantia de elétrica é se o senhor instalar alguma coisa elétrica, né? E der um problema. Aí, sim. Tipo, eu colocar uma barra de LED... Aí, foi constatado que aquilo ali deu problema. Entendi. Por conta daquilo ali, queimou o módulo. Aí, não entra na garantia. Entendi. Ou então, assim, fazer aquela atualização, o remap, né? A atualização do módulo e tal, aquele lá já não entra na garantia também. Porque aí, o Tati pega, né? Que é o centro de atendimento da GM, pega. Entendi. É, reprogramação, ela não tem motor nem nada? Mas, porque ainda não existe pra montar. Tem pro Onix e tal, ainda não existe. Então, pessoal, tá aí tirada a dúvida que eu também tinha sobre essa questão da garantia. Tá? Sobre como ia ser. E, bem legal, né? Não mexi no motor, não mexi em nada. Então, o carro, ele tá... Ele tá tranquilo aí. Então, eles já abriram o motor, colocaram aqui todas as... As partes das proteções. Vai levantar ela e vamos aproveitar e vê-la por baixo. Peraí, meu amigo Guilherme. Que eu vou passar um recado pra rapaziada. Comprando qualquer produto no nosso site ou na nossa loginha que tenha valor a partir de 50 reais. Você ganhará um cupom para concorrer a esta dojona country do Goiás. De configuração única no Brasil. Então, não perca essa oportunidade. Pode ser você um dia fazendo ramp-x ou rua. O recado tá dado. Podem continuar no vídeo. Configuração única no Brasil. Primeirnido. O Recado tá dado. Vamos ver como estão as coisas por aqui Depois da mudança que a gente fez na suspensão Tudo certo Olha aqui O calço, os amortecedores Para quem não assistiu ainda O jeito que a gente ergueu a montana Foi alongando os amortecedores originais E colocando aqui na parte traseira um calço Então o amortecedor da frente foi alongado E a bandejinha subiu Então subindo a bandejinha a gente conseguiu erguer ela Cerca de duas polegadas E tudo certo aparentemente Aqui na estrutura da montana Que joia Galera é isso Vou deixar o Rafael fazer os trem dele aí certinho Obrigado Rafael pelo atendimento A revisão dura em média quanto tempo? Uma hora e meia, duas horas Uma hora e meia, duas horas Eu vou deixar montando aqui Que a gente já é quatro horas da tarde agora que eu estou gravando o vídeo Eu não vou conseguir buscar ela hoje ainda Eu busco amanhã Olha, não pegou nada Está tudo zero, zero, zero Tudo zero aqui embaixo Ela não tem protetor, né? Não Aqui Ela não tem protetor porque não tem É acessório Ou porque quando eu tinha o up O up ele não tinha protetor Porque ele estava projetado para quando batesse o motor cair Aí depende da batida Tem que quebrar os dois coxinhos para cair Os dois coxinhos e esse tipo Para cair Entendi Então o protetor é essencial você colocar Porque o câmbio é automático Se esse câmbio é que bater alguma coisa no câmbio Entendeu? A gente praticamente Deu ruim Entendi Tem que colocar o peito de aço É, eu tenho um amigo que está mexendo no peito de aço para montar É, eu tenho um amigo Pedrinho da Próteris A galera até conhece Ele fabrica peito de aço para montar Vai legal demais, obrigado Bom trabalho, viu? Aí, pessoal Olha quem veio buscar a montana comigo Deu um joia, rancheiro Fala, rancheiros Deu certo as rodas lá, viu? Já paguei aqui Ficou um pouquinho mais barato a revisão Saiu R$570 e pouco Porque Porque não tinha um anelzinho de vedação E aí depois a gente vai trocar É, tudo do jeito, né? Nada normal Tudo certo Gostou? Tamo junto, rapaz Obrigado, viu? Ah, beleza Vamos entrar aqui Tirar as proteções que o pessoal colocou Tá fazendo marreta aí, né? Ô Você não tava com a montana? Também? Tava Faz hora que a gente não encontra Tava E aí? Eu vendi Vendeu? Ah, que surpresa Vai lá então Primeira revisãozinha da montana R$10.000 km, hein? Pau? Pau Amadeu vai dirigindo Oi? Você não tinha visto ela ainda? Cara, eu vi, mas eu não presenciei Eu vi ela parada Não andei e tal Estava com muito ciúmes Ah, entendi É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado A gente... Calma aí Tô com um monte de papel aqui na mão Pau Tem mais um carro que você colocou na playlist, hein? Qual? Outra Hilux Que tá lá no GSE Nossa, é verdade, ó Outra Hilux da Amadeu Outra Hilux Se a gente tiver gravar Dessa vez tá dando dor de cabeça Você contou pro Pau? Ainda não, mas eu tô cansado, cara Tá cansado até de gravar? Tô Eu fiquei exalto com essa caminhonete, cara Vou fazer um vídeo contando tudo, cara Não desmotiva nada Mas é difícil, viu? Pela primeira vez a Hilux deu dor de cabeça, Pau Não foi a primeira, mas essa foi muita 46 dias na oficina Nossa Senhora Galera, deixa o like no vídeo Se inscreva no nosso canal Sigam as nossas redes sociais BFMS Oficial Clássico do BFMS E também BFMS Wear Fechou? Tamo junto E até mais E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí